Fala galerinha do YouTube, sempre aqui no canal trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje nós estamos aqui trazendo mais alguns vídeos pra vocês Deixa eu ver aqui, construí algumas coisas aqui né, isso aqui eu sempre construo porque As vezes eu uso, as vezes não, mas é bom deixar já pronto E como é que vocês estão, beleza? É o seguinte, eu pensei bem, como eu estou muito atrasado com os vídeos, eu vou fazer diferente Eu não vou jogar o jogo God of War novamente, tá? Então como eu já tenho uma lança, eu vou começar a platinar o jogo agora, tá? Então a gente vai dar um timing no modo história, a gente vai fazer histórias secundárias E deixar essas histórias completas, tá? Com certeza Beleza, então é o seguinte pessoal, a gente vai continuar a nossa exploração, tá? Então pessoal, a gente vai continuar então a nossa exploração E o objetivo é pegar todos os itens importantes para a platina, tá? Então é praticamente tudo, a platina pra platinar esse jogo é praticamente tudo que você tem que pegar Tá bom? Então nós vamos começar por Midgard, tá? E não fique preocupado que não vai ser monótono, vai ser muito legal Porque os itens aqui não são repetitivos, são legais de pegar, tem muita história Então a gente vai começar por Midgard, tá? Tem muita coisa De repente eu vou começar pela costa dos noves, tá? E passar ali pela costa dos noves, explorar tudo, tá? Eu já vou adiantando pra vocês que não dá pra pegar tudo ainda Por quê? Porque algumas coisas estão vinculadas a outras missões Então não adianta tu ir pra Midgard e achar que vai completar 100% Não dá, tá? Tem coisas meio que você pega em outros reinos, tá? Então é pra deixar claro aí, tá? Beleza, então nós estamos iniciando a platina, né? Antes de finalizar o jogo eu vou iniciar a platina Porque quando eu chegar no final já tá tudo platinado, beleza? Então nós vamos explorar aqui Midgard Nós vamos começar fazendo o seguinte Eu vou rodar isso aqui tudo, ó Tá? Fazer uma volta aqui E pegar aquilo que for possível pegar Algumas coisas não estão aqui nesse reino Algumas coisas ainda estão bloqueadas Mas nós vamos começar com a costa do nove Que aqui na costa do nove Você consegue, pelo que eu lembro Dá pra pegar 100% dos itens Lembrando também, pessoal Que quando você passa aqui, ó O cursor, ele informa o que que tá faltando pegar Por exemplo, ó Na costa do nove O que que tá pra pegar? Né? No lago dos noves A gente tem esse tanto de item aqui, ó E por um ano pra baixo é todos os itens do mapa inteiro, né? Então, por exemplo, aqui, ó Nessa região Nós temos aqui artefato, tal Então ele vai falando aqui Cada lugar ele vai falando Aqui, por exemplo, no posto avançado abandonado Nós já pegamos tudo Então tá ok, beleza É... No caso aqui do... The Bosque Selvagem não tem nada Né? Então ele vai mostrando pra vocês E isso aqui vai ajudar muito a gente Tá? Eu não vou fazer tutorial de pegar itens Porque já tem uma porrada no canal Então já tem muita gente que faz isso no YouTube Então pra mim não vai compensar fazer isso aí, tá? Beleza Então vamos começar Pela costa do nove Já vou começar aqui, ó Pegando É... Esse item aqui, ó Que é um corvinho Tá na nossa frente aqui Tá? Vamos lá tentar pegar ele aqui Boa Corvo de Odin Menos uma aí pra nossa pessoa Que alegria Vamos aí Atreusou aí, meu querido E let's go Agora que passei o tempo em Asgard É estranho imaginar o Magni e o Modi lá A Sif criou os dois, né? Ela parece uma boa mãe Talvez um pouco protetora demais Uma boa mãe? A Sif que eu conhecia, não Espere Ouvi alguma coisa grande Tem um ogro por aqui Mas daqui a pouco eu volto O que é aquilo ali? Parece uma lança Peraí Onde é que eu tenho que ir mesmo? Eu tô indo pra cá, né? É... A costa dos nobres Vou começar pela costa dos nobres Mas cadê eu? Ah, eu tô aqui Beleza Então eu tenho que vir mais pra cá O cachorro, ele ajuda a se orientar, né? Beleza Então vamos indo, vamos indo O que você tava dizendo antes Sobre a Sif não ser uma boa mãe Quando você a conheceu? É verdade Pra ser bem franco Em uma cultura tão depravada Quanto a dos Aesir Ser um modelo de feminilidade Significa lutar bem E beber ainda melhor Espere O que é aquilo? Outra lápide de Berserker É, acho que costa do nove é por aqui, ó Deixa eu ver Se não for Eu vou explorar aqui primeiro Tá? E aí depois Eu vou passando pelos outros lugares Quando você a conheceu Tipo, ela bebia muito? É Hélio e Thor Quase nunca tiveram Um momento de sobriedade Seja enfrentando inimigos brutalmente Ou criando aqueles garotos Do mesmo jeito agressivo Espere Terminamos depois Esse baú Esse baú nós já pegamos Tá? Beleza Então, o que que temos aqui Pra explorar? Olha lá Eu já peguei o baú normi Que é esse que eu acabei de mostrar Tem um baú lendário Tem um corvo de Odin Que eu já peguei também Tem dois itens desconhecidos Então a gente vai Tentar completar 100% daqui Mesmo porque faz parte da platina A platina nem sempre é completar 100% Mas Já ajuda, né? Quando você é completo Tá bom? Então Vambora Para a platina Então, galera Eu resolvi fazer a platina Porque é muito legal Os modos Stories, tá? Vamos liberar essa fenda aqui Acelerar o vídeo, tá? Cara, quase que eu morri, hein? Uma coisa que eu tenho que fazer aqui Que eu tô notando Que eu não estou gostando É da minha Do meu modo Fúria Meu modo Fúria não tá legal Eu não gosto desse modo Fúria Eu vou mudar ele É... Fúria Espartana Eu quero esse daqui, ó Cólera E eu já vou colocar no level 2 A Relíquia Tem algumas Relíquias aqui Essa daqui Que que ela fala? Ela concede um acréscimo de fúria Atordoamento Essa aqui concede um mono para dano de corpo E essa arremessa dois É... Dois... Dois objetos de Bifrost, né? Para o corpo a corpo Promenade É... Todos desses aqui são bons Mas por que que não pode trocar? Eita Sério É porque tá carregando Beleza E agora a gente vai subir por aqui, ó Beleza As batalhas eu vou acelerar o vídeo, tá? Porque agora já passei por essas batalhas tudo Então não compensa ficar mostrando não A gente vai acelerar para facilitar o processo, tá? Eu vou querer mesmo é platinar o jogo A melhor forma de platinar é essa aqui que eu tô fazendo, né? Você pega a lança E vai liberando as áreas Não dá para liberar tudo Porque, é claro, muitas das coisas estão vinculadas ao modo história Mas pelo menos tu vai adiantando as coisas, né? Bom Eu vou dar um pulo aqui primeiro Aliás, eu vou aqui em cima Primeiro Depois eu vou voltar por aqui Quero dar uma olhada em umas paradas Então o que que temos por aqui? Tem uma fogueira Já peguei esse baú Aqui tá bloqueado Sumiu O que? A passagem até as normas A passagem das normas já era Achei que o Atreus gostaria do cavalo É mesmo Bom, tá faltando um baú lendário E um item desconhecido Tá bom Então nós vamos descer por aqui, ó Descer por aqui Parará E Vamos descer aqui Bom, deixa eu ver se tem algum item aqui, ó Tem esse item aqui Beleza E aqui tá o item secreto Super escondido Que eu não tinha visto, ó Vem aqui E pula nessa parede E aqui a gente pega esse baúzinho maravilhoso Lindo e belo E ele é um complemento pro escudo, ó Mas o que dá mais defesa é o meu Então vou continuar com ele Beleza Vamos voltar aqui, ó Vamos dar uma olhada Falta um item desconhecido, tá bom? O que? O que? A charada do Brock Qual é a coisa que fica maior quanto mais você tira Vou vencer o Parakazu Se está tão irritado assim Ele já venceu Vai mesmo Tá faltando um item desconhecido, cara Beleza Beleza? Eu vou dar uma olhada aqui embaixo Se tem mais alguma coisa pra gente pegar Mas eu tô achando que tá faltando alguma coisa lá em cima Então, pessoal Esse item desconhecido Eu tenho quase certeza que é um tesouro Tá? Só que pra pegar tesouro Você tem que ter mapa Né? E eu não tô com mapa Então É isso A gente vai Voltar aqui depois Depois que eu adquiri esse mapa E aí a gente pode pegar Tá? Eu não tô com pressa de pegar tudo aqui não Tá? A gente Vai vir aqui Depois vai pra outro reino Não tem pressa God of War É mais ou menos assim que eles querem Né? Então algumas coisas Estar vinculado a outro reino Tá? Importante a gente saber Se eu não me engano É um tesouro Enterrado Que tem aqui Que a gente não pegou Mas Outra hora Eu volto aqui e pego Tá bom? Não precisa preocupar Bom Então os itens mais Visíveis que a gente viu São esses Beleza 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 Bom Pronto Ficou faltando um item desconhecido Que eu não encontrei Então bora seguir rumo Atreus Eu vi o Durlin de novo também Depois que fizemos a lança O Odin apareceu Ele devolou o Durlin E o ameaçou Como se soubesse que eu o conhecia Mas se o Odin sabia Então quando a gente fingiu que não se conhecia Ele fingiu que não sabia de nada Caramba Ele é mesmo um bom mentiroso Beleza Vamos ver se dá pra dar um padinho aqui na nossa arma Eu dei uma olhada na frente O lago tá cheio de invasores Se liga Não dá Tamo no máximo Tamo no máximo Essa aqui Demais né Vamos por essa aqui Beleza Escuda defesa Beleza Arco tá no máximo Beleza É isso Dá uma olhadinha Agora a gente vai começar a explorar Aqui vai ser nosso marco zero Por que que eu escolhi aqui? Por que aqui ó Tá o A A A viagem rápida né Então a gente vai Começar a circular A região dos lagos do nove E tentar pegar o máximo de itens Que a gente puder Não precisa pegar tudo Por que? Por que o mapa nos mostra O que que tá faltando Tá Então Já vi que tem um item aqui ó Que que é isso aqui ó Deixa eu ver Que que é isso Uma armadura Foi encontrada Aqui eu já vou Nessa parte aqui ó Tem itens por aqui Pra gente pegar Tá Vou pegar Passar aqui nessa fumaça Mata esses inimigos Mata esses inimigos Beleza Beleza Tem alguma coisa Tem não Bacana Pegamos Praticamente Tudo aqui ó Quando você passa O cursor Né Ele informa Que você já pegou Conhecimento E o encapamento E o encapamento De vazou Beleza Agora Temos Isso aí Tem aqui ó Aqui é chato Viu Tem que matar um bicho Aqui Ah não é aqui não Beleza Deixa eu ver Que que tem por aqui Ó lá Tá aqui o inimiguinho Aí você vai atirar Aqui ó Beleza Aqui por exemplo Pessoal Vai ter um tesouro Ah esse povo conversa demais Aqui Vai ter um tesouro É enterrado Só que você não vai encontrar ele Por que? Porque você tem que encontrar o mapa Tá Então Olha isso Tinha que dar um jeito De tirar essa conversa Cara Poxa Então ó Tá vendo? Então não apareceu o mapa Mas aqui vai ter Um mapa Enterrado A gente não encontrou o mapa ainda Por isso que Ele não apareceu Tá bom? Então tem isso também Bom já pegamos o item aqui Vamos continuar Dando a volta Vamos dar Dando a volta E vamos pegar os itens Vamos lá Aqui Região dos lagos A gente tava falando Sobre como o Thor e a Sif Criaram o Magni e o Modi E você disse Que eles foram criados De forma Brutal Como assim? Ah rapazinho Eu sei que você não Se eu não me engano Aqui volta pra casa Do Coitos Como poderia ter sido pior Então Imagina aprender a ter Não é aqui Não é aqui Essa era a abordagem do Thor A mesma que o Odin Usou com ele Uma noção tóxica De masculinidade Passada de geração em geração Uma herança sinistra Que só os deixou mais pobres Bom A Sif não bebe mais Nenhum deles bebe Beleza Dá pra subir aqui Não Não dá Então beleza Cara Esses caras Conversam demais Moço Você tá doido Tinha que ter um jeito De tirar Essa Prosa deles Então olha só Chegamos aqui Aqui sim Vai ter um bicho chato Né Então vou me preparar Porque Esse bicho tem aqui Não Elas são Beleza Vamos quebrar o último Pilar Esse bicho só morre Quando você quer copilar E aí Aparece a última vez Não é tão forte Sem as suas fontes Né Então vamos lá agora Beleza Pegar os itens Ó Itens bons Dá um trabalho Pra matar esse bicho Meu querido Resistência Ó Dá pra pôr mais um Aqui Sorte Trocar por esse Beleza Pegar o baú E aqui a gente Pega mais um Complemento Da lança Lança É Boa Beleza Então Esse pedaço A gente já Pegou Você pode gritar comigo Se quiser Por eu ter ido embora E no que isso ajudaria Poderia se sentir melhor Não Não confiou em mim o bastante Pra falar sobre suas preocupações É uma ferida que não se cura tão fácil Desculpa Não precisa Chegamos em outro ponto Esse outro ponto aqui É O Midgard Já peguei tudo aqui Ah Parece que já Ah Então Aqui eu já peguei tudo Então Podemos Voltar Então Esse mapa Nos ajuda muito Né pessoal A Encontrar as localizações Então Parece que Aqui eu já peguei tudo Essa região É a região De Posto avançado Abandonado Então Não vou vir Porque eu já peguei tudo Vamos continuar Circulando Depois eu vou Lá no meio Beleza Beleza Aqui temos um item Aqui ó Semi-secreto Mais outro item Será Essa mesma relíquia Sobre a qual Lemos Que anula Uma maldição Do sono Aí ó Essa é Mais uma relíquia Aí eu tenho Algumas relíquias Aqui ó Punho do grão Acréscimo de fúria Prefiro Essa Desperta algo Que dorme Concede Bônus De dano Corpo a corpo Por um breve Período E Arremesse Três Mas eu prefiro Essa aqui ó Concede o acréscimo De fúria Por enquanto Vai ser Essa Espera aí Como é que eu libero Essa parada Aqui Meu papai Fechou? Aí E eu venho Aqui ó E pego Bauzinho Pra nossa Alegria Beleza? Agora eu tenho Que liberar Aqui de novo Maravilha Isso aí Exploração Concluída Então bichos Como vocês Conseguiram Matar o Garmo Nós o matamos Algumas vezes Na verdade Mas não dava Certo Aí eu pensei Que talvez O jeito De acabar Com uma fera Sem alma Era dar Uma alma Pra ele Beleza Agora nós vamos Explorar Essa região Aqui ó Né Descendo aqui Tá bom Vou dar uma Olhada aqui Então eu dei A que eu tinha Comigo Como é que é? Fenrir Lembra da luz Que meu pai Viu? A magia Acidental Que eu fiz Quando o Fenrir Morreu Era parte Da alma Do Fenrir Entrando Na minha E aqui A gente já Libera Um portal Coloquei o Fenrir No Garmo Que espertinho Rapaz Uma real fera Gigante Com a alma De um cãozinho Legal Brilhante Que estranho A gente deve ter vindo Pra esses lados Do lago Centenas de vezes Mas eu nunca vi Essa construção Estranho mesmo Né Beleza Esse lugar Aqui que nós estamos É Lago dos Noves Ainda Tá Região do Lago dos Noves Vamos olhar Mais de perto Vamos Podia pôr Eu acho que ele tem Um outro nome Esse local Deixa eu ver Rapidinho Muita coisa Pra gente ver Aqui Muita coisa Vamos ver Se eu faço Rapidinho Cara Que lugar Louco Como que é o nome Desse lugar Gente Aqui Lago dos Noves Aqui Faz parte Do lago Tudo Né Então Vamos lá O que que temos Aqui Temos baús Beleza O que que temos Pra pegar Aqui Tem esse baú Aqui Tem outro baú Ali em cima Tem um baú Aqui dentro Tá E tem Outro Baú Aqui Tá Então meu querido A gente vai explorar Isso aqui Devagar Tá bom E nesse episódio Ainda Então vamos lá O que que nós Precisamos fazer Primeiramente A gente precisa Subir aqui Deixa eu ver se eu consigo Subir por aqui Não Então A gente vai rodar Essa roda Pra cá Força bruta Não vai funcionar E aqui Nós vamos subir Nessa parada Beleza Quase me lasquei Aí eu vou vir aqui Abrir O baú Maravilha Maravilha Tá bom Depois eu vou ter Que acionar Aquilo ali Aliás Eu já posso Acionar Logo Como é que Aciona ali Você vai Colocar Uma Uma parada De altrios Aqui Coloca outra Aqui mais Embaixo Acendeu 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 Perfeito Maravilha Então essa parte Aqui Concluída Bom Agora a gente Vem pra cá Tá vendo Que tem um negócio Pra pegar fogo Aqui Beleza Eu vou ter Que rodar Aquela parada De novo Então Vamos rodar Ela lá E gerar Você Pro outro lado Isso Precisamos Desse lado Agora O certo era Vim nesse lado Primeiro Mas tudo bem Pegamos o Bauzinho Quebra aquilo ali Beleza Perfeito Agora Que a gente Vai no outro lado O que Que nós Precisamos Fazer Precisamos Girar Essa parada Pra cá Tem um item Aqui Vamos lá Novamente Faz parte Boa Subir Aqui Agora Que a gente Abriu A passagem Consegue Vim Aqui Beleza Pra que Que a gente Vai vir Aqui Pra jogar Isso Pra cá Aí Beleza Bloqueou O caminho Ok Aí Que que eu faço Eu vou girar Isso aqui Pra cá Agora Vem pra cá Vem pra cá Meu querido Pronto Pra que Isso aqui Fique no meio Tá Porque se Se não tivesse Ele até aqui Ele travava Sacou Então Então Por isso Essa parte Ia tampar A grade Por isso Que tem que Usar Aquilo Ali Beleza Agora A gente Puxa Isso aqui E pra Finalizar Eu jogo Meu Machado Aqui Não Faltou Alguma Coisa Beleza Vou jogar O machado Aqui Vou pedir Atreus Pra travar Aí eu posso Tirar E vou jogar O machado Aqui Ó Ótimo E aí Eu posso Correr E Abrir O baú Maravilha Maravilhoso O que Nada Tô só brincando Pedra de Amolade Falk Beleza Aqui tem Outro esquema A gente vai jogar Uma bolinha De Atreus Aqui Ah é A porta Tá travada Então Precisamos Liberar Essa porta Ok Aqui Não dá Pra você Jogar Não Atreus Tá vendo Um jeito De abrir O portão Ah Com certeza Agora sim Olha É a insignia Da Sigrun Deve ser a casa De tesouro Da família Dela Olhos de águia Rapaz Acho que Essa porta Leva aos cofres Dez Acho que A chave Que a gente Encontrou Vai nessa Fechadura Não Quebrado Em duas partes Então Vamos achar A outra Metade Então Só Uma coisa Que eu aprendi Também Que eu tava Quebrando a cabeça Por exemplo Você jogou Uma parada De Atreus Aqui E você Quer combinar Com outra Só vai combinar Se ficar Vibrando Assim Se não Não funciona Tá bom Beleza Agora abriu Nós podemos Abrir a porta Por que Que não abre Porque eu preciso De uma chave Então É isso Tá A chave Eu não tenho É Então Eu preciso Voltar aqui Depois Quando eu tiver Essa chave Né Então Tá bloqueado Muito Bom Aí Ficou Faltando Um item Aqui Pra liberar Mas Eu preciso Da chave Ali Pra abrir Aquela Porta Agora Onde Que Essa chave Tá Meu querido Só Jesus Na Causa Eu não Lembro Eu lembro Que eu peguei No meu Personagem Lá Mas Não Lembro Onde Aqui Era Então Pessoal Continuando Aqui Né Essa chave Aqui A gente Ainda Não Tem Tem Dois Locais Que tem Que pegar São Duas Pra Abrir Se Se Faltou Um Item Aqui Pra A gente Pegar Tá Que Fica Exatamente Aqui Ó Faço Essa parada Pra Cá Aí Eu Venho Aqui Ó Joga Paradinha De Batreus Dá Uma Bolada Por Aqui Também E Boas Acendou Lá A gente Pega Este Item Aqui Que É O Baú Semi Secreto Tá Então Vai Ficar Faltando Essas Duas Chavinhas Uma Tá No Mapa Aqui Eu Não Lembro Se A Outra Também Tá Eu Acho Que Tá Também São Duas Chaves Pra Abrir Aquela Porta Ali Então Depois A gente Volta Aqui E Abre Ali Tá Bom Queria ter Aberto Mas Os CPS Na Na Pra Fazer Mais Um Vídeo Tchau Tchau